Pessoal, primeiramente um forte abraço a todos os inscritos aí no meu canal Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Rafael Pessoal, postei aí, né, teve o acontecido aqui e tudo, né Quem acompanha o canal sabe o que foi Se você é novo e entrou agora, dá uma olhadinha nos vídeos aí anteriores que você vai entender Então pessoal, o seguinte, fiquei agora só com a Avena, né Quem acompanha o canal sabe aí o trajeto do canal, como foi Criei o canal em homenagem lá, meu filho e tudo, né, Barãozinho Agora eu tô só com a Avena e o canal vai continuar Vou continuar aqui com o treinamento dela, treinamento como vocês sabem do canal aqui Treinamento básico, caminhada, vou continuar com dicas, né, dicas Vocês sabem que o canal aqui é tudo na prática, no dia a dia Vocês sabem que eu não sou profissional em parte nenhuma, eu aprendo tudo na prática E aconteceram algumas coisas aqui no canal que, né, a gente se sente culpado Mas é uma coisa que acontece, né, que se a gente cria, tudo pode acontecer, né Do jeito que é só coisas boas, mas também pode acontecer alguns imprevistos O canal vai continuar, vou continuar o canal aqui com a Avena Dicas, treinamento, caminhada Dicas de remédio que eu aprendo também aqui, né, que eu sempre aprendo Na prática aqui, eu sempre tô postando, esses, muitas dicas que eu posto e tudo Continuar com a Avena E, Deus quiser, vai, vamos em frente Que o canal vai permanecer aí, né Batalhei, batalhei, até quando o canal aí chegou, né, que já chegou hoje Monetizou aí, só que não é uma meta que eu pensei que fosse quando monetizasse, né Em questão, que nem eu disse, falava no começo dos vídeos Quando eu monetizasse aí, tudo que, caso que, todo mundo sabe que o YouTube dá um pouquinho de renda Alguma coisa assim E eu sempre tô ajudando, esse rendimento é pros cães, né Mas, infelizmente, a plataforma aí tem que ser muita Ela é um, ela não é o que a gente espera, né Então, pra gente tá ganhando alguma coisa aí É muita, tem que ter Como é que eu posso falar Tem que ter muita visualização, muito assistida Pra poder tá rendendo alguma coisa É tipo assim, né Não é aquele rendimento que a gente, que eu pensava, né Mas, vou continuar aí Tenho fé que vai melhorar, Deus quiser E vamos ver aí o que vai dar Continuar com a Ravena aqui E também, né Como quem acompanhou o canal Sabe de Da irmã de Barão, o que aconteceu com o Barão e tudo E O dono lá Da cachorra, né Que, infelizmente, partiu Eu tenho contato com ele Falei o que aconteceu e tudo Ele disse que Tem uma, ele disse, olha Você cuidou bem Isso, isso, isso dele Né Eu vi que você cuidou bem Disse, isso dele Ele me passou uma mensagem muito grande lá Me Falando algumas coisas pra mim Ficar confortável, né Isso é coisa que acontece E ainda mais uma coisa que Até hoje Não tem cura, né Infelizmente E Eu até dei uma pesquisada E Em questão do mosquito Palha Que é o que transmite Essa doença É Tá cada vez se agravando mais Ele tá Como é que eu Vou dar um exemplo Por mais ou menos Se ele tava numa faixa de 50% Ele já tá nos 80% Esse mosquito dessa doença Ele tá levantando muito, né Tá só levantando E os cuidados tem que ser Triplicado Pra Caso de não acontecer Isso que aconteceu Eu continuo aí Vou continuar com o canal Vou desistir E Rapaz disse lá Né Falou comigo Deu conforto e tudo E Me prometeu já outro Me prometeu outro Se eu vou lhe dar Quando teve uma unidade de pitbull Eu vou lhe dar Ou um Ou o casal Eu não sei como é que vai ser lá Mas O seu já tá garantido Eu não sei quando Não sei quando Que No momento não tá previsto, né Nenhuma cruz ainda Mas Já Já estamos aí na expectativa, né Então daqui pra lá Vamos continuar com a raveninha aqui Tudo Fazendo normal Vamos seguir em frente E Daqui pra lá Não sei, né De vez em quando A gente acha cães na estrada aí Tudo Depende da situação também Quando eu tô podendo Cães Que Fica na estrada Abandonada e tudo Às vezes Quando eu vestir Dá pra me pegar Eu pego Daqui pra lá Pode ser que eu adote mais um Não sei Então vamos seguir em frente Então Continuar o canal Com ela Ela tá ali Deitada ali Dentro de casa Tô dando um pouco mais De assistência a ela Que era Pra ela poder Como é que eu posso falar Ela poder se acostumar, né Que nem Tava os dois Então Claro que ela fica Caçando ele, né Então Tô dando mais um pouco De assistência a ela Tô ficando Bastante tempo Mais com ela Ela tá ficando Até mais um pouco Dentro de casa Que eu tô Fico com ela Aqui um pouco dentro de casa Aí boto pra fora Deixo ela uma horinha Meia horinha Aí sai lá Brinco com ela e tudo Pra ela ir se acostumando Até Até quando ela se acostumar Que ela vê que É só ela mesmo A partir de agora E mais na frente Tudo pode mudar Isso, né Então agradeço A todos a vocês aí Que Que acessem os vídeos Comentem Deixam o like Certo? Tô gravando esse vídeo Agora que Eu não Fiz a homenagem lá Do vídeo e tudo Eu não consegui fazer Que toda a gente Até quando eu tava fazendo Aqueles vídeos Eu começava a chorar E tudo Até Só em falar nisso A gente já fica Já Abalado Mas o canal vai prosseguir Conto com vocês aí Firme e forte Tudo vai dar certo E segue o canal Então Se gostou do vídeo Deixa o like Comenta E Até o próximo vídeo Vou tá começando Fazer vídeo aí Né A partir aí Dessa semana Que vai entrar agora Certo? Então pessoal Até o próximo vídeo